O arranque do julgamento do processo de corrupção que envolve o turismo do Porto e Norte de Portugal, TPNP, que ficou conhecido como a Operação Éter e envolve 29 arguidos, 21 pessoas e 8 empresas, incluindo o antigo presidente daquele organismo, Melchior Moreira, já tem data e horas marcadas, 9 de março, às 9. 30 horas. O processo é do Tribunal de São João Novo, no Porto, mas dado o elevado número de arguidos, vai decorrer em espaço ainda a designar. Segundo um despacho proferido pelo juiz Pedro Menezes, do Juízo Central Criminal do Porto, as sessões do julgamento vão decorrer em todas as quartas e quintas-feiras. Em caso de adiamento, está agendado o dia 23 de março como segunda data para o início das sessões. O magistrado judicial titular do processo considera que a presença dos arguidos será indispensável. Em causa está o julgamento de alegados crimes de corrupção, participação econômica e negócio, peculato, abuso de poder, falsificação de documentos e recebimento indevido de vantagem, que foram cometidos no âmbito de procedimentos de contratação de pessoal e de aquisição de bens, do uso de meios do TPNP para fins pessoais e do apoio prestado a clubes de futebol sob a forma de patrocínios. Legenda Adriana Zanotto